Conversando ao vivo com o repórter Estêmo Limana, que vai trazer a programação religiosa da Páscoa para esse feriadão que está se aproximando. O que você tem de informações? Bom dia, Estevão. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Rodrigo, essa semana, o Domingão de Páscoa, o momento de a gente voltar para o significado da Páscoa, da ressurreição, da renovação, de tudo. E por isso que a gente está aqui na Catedral São Paulo Apóstolo para saber como vai ser a programação de Páscoa para os fiéis aqui de Blumenau. Eu falo ao vivo agora com o padre Marcelo Martendal. Padre, bom dia para você. Explica para quem nos assiste como vai ser a programação de Páscoa agora, mesmo em meio à pandemia. Bom dia, Estevão, Rodrigo e todos vocês que nos acompanham pelo Balanço Geral. Estamos iniciando hoje a celebração da Páscoa, o Trí do Pascal, aqui na Catedral, então, hoje, 19 horas, a missa da Instituição da Eucaristia, na qual também rememoramos o gesto de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos. Este ato não vai acontecer, mas é lembrado na liturgia, não acontece pelos cuidados desse tempo de pandemia. Então, hoje, essa celebração, 19 horas, e em seguida, uma vigília até às 22 horas perante o Santíssimo Sacramento. Amanhã, sexta-feira, a paixão de Jesus, sua morte, às três da tarde, a celebração da paixão do Senhor. E às sete da noite, vamos ter a celebração da Via Sacra, preparada com imagens de momentos da Via Sacra de Jesus. Sábado Santo, a celebração da Vigília Pascal, às 19 horas, sete da noite. E no domingo de Páscoa, então, teremos cinco horários de missa, celebrando a ressurreição de Jesus. A primeira missa do dia, já às seis horas, a missa da Aurora, e depois, sete e meia, nove horas, dezessete e dezenove. Então, as celebrações acontecem, dentro daqueles horários que até já são conhecidos da comunidade, só que com os cuidados todos, em virtude desse tempo de pandemia, e a restrição de 25% de fiéis. Então, a entrada será sempre aqui pela porta principal, vamos ter o controle de pessoas também, para respeitarmos aquele que é o limite que está permitido. Então, vamos ter a procissão nesse ano? Não temos procissões, sexta-feira santa acontecia a procissão com o Senhor morto, Então, tudo realiza-se dentro da igreja, com os devidos cuidados, fica suspenso tudo aquilo que é de procissões durante esse período. Padre Marcelo, obrigado pela participação aqui do Banco do Sul-Geral. Está aí, então, toda a programação para você que quer ficar programado, vir até a Catedral São Paulo Apóstolo, lembrando, capacidade máxima de 25% por conta dos protocolos sanitários da Covid-19. Volto com você, Rodrigo.